Já pensou se Deus te perguntasse o que que você quer? Pode pedir que eu vou fazer. Cara, o que que você pediria? Dinheiro, poder, a paz mundial, que o Palmeiras vença o mundial, que o Vasco pare de ganhar em segundo, brincadeira. Mas Deus perguntou isso pra Salomão e ele pediu sabedoria. Agora, por quê? Olá, eu sou Sérgio Maciel e já me perguntei muito por que que tava na ponta da língua de Salomão a palavra sabedoria. A resposta é bem simples, por causa de Davi. No seu leito de morte, Davi chama Salomão por uma conversa. Imagina ele pegando Salomão pelo cangote falando Tenha coragem, seja homem. Ele pede pra Salomão ser fiel a Deus e dá vários conselhos. Mas no versículo 6, ele diz Faça tudo conforme a sabedoria que você tem. No versículo 9, ele diz de novo Porque você é um homem sábio. Salomão reafirma isso em Provérbios. Quando eu era menino, ainda pequeno, na companhia de meu pai, um filho muito especial pra minha mãe. Ele me ensinava e me dizia Apegue-se às minhas palavras de todo o coração E obedeça aos meus mandamentos e você terá vida Procure obter sabedoria e entendimento Não se esqueça das minhas palavras nem delas e afaste Não abandone a sabedoria e ela o protegerá Ame-a e ela cuidará de você Ou seja, bem antes de Deus perguntar a Salomão o que ele queria Davi já o chamava de sábio Por isso que quando Deus pergunta a ele o que ele quer Tá na ponta da língua, sabedoria Ele só queria ser o que o pai já tinha dito que ele era Mas o que é sabedoria? Jesus, ele é a própria sabedoria Por isso que quando você troca a palavra sabedoria por Jesus em alguns trechos Continua a fazer sentido Por exemplo, ela fala de Davi a Salomão Não abandone Jesus e ele o protegerá Ame-o e ele cuidará de você Dedique a autoestima a Jesus e ele o exaltará Abrace-o e ele o honrará E porá um belo diadema sobre a sua cabeça E lhe dará de presente uma coroa de esplendor Então como você sabe, o primeiro passo Conheça a Jesus Quanto mais você conhece a Jesus, a sabedoria Mais sábio você fica Outro 3 que confirma isso é Provérbios capítulo 8 A partir do versículo 22 a sabedoria começa a falar sobre a criação Olha o que diz O Senhor me possuía no início de sua obra Antes das obras mais antigas Fui estabelecida desde a eternidade Desde o princípio Antes do começo da terra Nasci antes de haver princípio Abismos ou fontes de águas Antes que os montes fossem firmados Eu estava lá quando ele firmava os céus E traçava o horizonte sobre a face do abismo Estava lá quando ele colocava as nuvens em cima E colocava os abismos embaixo Quando ele colocava ao mar os seus limites Para que as águas não transgredissem a sua ordem Eu estava lá e era seu arquiteto Divertindo-me em todo o tempo na sua presença Divertindo-me no seu mundo habitável E achando alegria junto ao filho dos homens Versículo 35 ainda diz Quem me procura alcança a vida e o favor do Senhor Jesus confirma isso ao dizer Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Ou seja, Jesus é a sabedoria Segundo passo para ser sabe Peça a Deus Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E com grande alegria Terceiro passo Leia provérbios Existem cinco livros na Bíblia Categorizados como poesia e sabedoria Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares Mas o principal deles é provérbios Tem 31 capítulos justamente para você ler um por dia Faça isso parte do seu devocional Esse livro vai mudar a tua mente E é isso que precisamos Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Conheça, busque e leia Seja o que seu pai já diz que você é E até lá Curte, comenta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho